Que isso? Douradinho, douradinho o rostinho. Que isso? Veio tudo, mano. Veio tudo. Fala aí, rapaziada. Como é que vocês estão? Tudo bem? Beleza? Bom, o desafio de hoje aqui é o Storm Terror, né? Fazer aqui a missãozinha dele aqui no mapa, beleza? Essas são as recompensas, né? Vai vir aqui o protótipo, né? Pra poder fazer item, né? Esses materiais pra item e artefato, né, galera? Artefato é 3 estrelas ou 4 estrelas. Ah não, o 2 aqui na verdade pode dar até 5 estrelas. Então, vamos lá, vamos lá, fé, né? Bom, eu tô aqui com o Razor, Kiki, a Xiangling e a Amber. Beleza? Elas são suporte pra mim, tá? Ah, mas a Xiangling, ela luta. Sim, sim, mas aqui ela é suporte. Eu só uso as habilidades dela e troco pro Razor. Todas elas aqui. Como eu já expliquei num vídeo anterior que a gente tava fazendo no Lobão, Eu uso esse 7 aqui nelas. Não quer dizer que é o melhor 7, não é. É porque esse 7 aqui dá, quando elas usam, além de dar recarga de energia, que aumenta a energia que elas recebem no total, E todas elas estão com uma média de recarga de energia alta aqui, que tá com 182%. Deixa eu ver, ela com 142 e a Amber, 173. Então, o que acontece? Esse 7, né? Ao usar o Supremo, o Ultimate, né? Regenerador de energia para os membros da outra equipe, né? A cada 2 segundos, né? É os membros da nossa equipe, tá, gente? Isso aqui deve estar errado, escrito errado aqui. Esse efeito não pode ser acumulado, beleza? Tá, e aí o que acontece? Ela usa o Ultimate, e aí eu ganho, com o Razor, né? E com o pessoalzinho aqui, de 18 de energia. Eu ganho 18, né? Nesse tempo de 5 segundos, de 6 segundos, eu ganhei no total 18. Só que vamos supor ela, ela ganha 18, mas ela tem essa recarga aqui de energia. Ué, gente? Aqui, ó, 142%. Então, ela vai ganhar 42% a mais. Certo? Então, ela vai ganhar 18. Ela vai ganhar uma média aí de... De... 26. 25, 25, né? Beleza? Por aí. Certo, gente? Então, tem um aumento. Não é só aqueles 18, tá? Todo mundo aqui ganha um pouco a mais. E ela tá com o mesmo 7. E ela também. A Ember, mesmo 7. Certo? Esse efeito não pode ser acumulado. Então, o que acontece? Durante esses 6 segundos, eu só posso usar uma Ultimate. Senão, eu vou perder o efeito de dar a energia da outra Ultimate, entende? Né? Por que que eu falei de 18 de energia? Porque são 2 de energia a cada 2 segundos por 6 segundos. Ah, mas isso aí dá 6 de energia. Sim, mas são 3. Certo? O Razer não tá com esse 7. São 3. Né? Então, são... 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 18 segundos também, né? 20 segundos aí de Ultimate. É uma luta, né? Então, ao longo da luta, eu vou usando o Ultimate e eu vou recuperando a energia também. O Razer vai estar sempre com a energia. É basicamente isso aí, rapaziada. Eu tô com a Aminus equipada nele. Protótipo Aminus. E é isso. Bora, bora pro desafio. Bora pra guerra. É isso, rapaziada. Ele tem que pegar bem a mãozinha dele ali. Não gastar estamina. Vamos embora, filho. Ele vai descer. Eu livo com esse balcão dele não, porque... Porque o dano que eu dou no escudo ali é muito grande. Deve ter que derrubar a energia. Caralho, Geek! Sobe, porra! Pula aí no negócio, irmão! Porra, nada a ver, velho. Porra, essa missão aqui é toda... Quebrada, mano. Porra, não dá pra entender não, velho. Eu estou bem. Olha eu perdendo vida na animação do cara. Porra, mano. Se o cara tá na animação, deixa eu me mexer, velho. Eu quero sair do chão, mano. O chão tá... Tá causando dano nessas linhas aqui, mano. Porra, velho. Para, dá nada a ver, mano. Essas animações do bicho, cara. Eu quero saber de ver a animação dele, irmão. Eu quero matar ele, porra. Porra. O chão tá na animação dele, porra! Ah, Helena! Vaniacão! Vaniacão! Assim do... Vaniacão! Valeu! Vaniacão! 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 Deuses problemas aqui Agora né mano Uhuuu Que isso Douradinho Douradinho Que isso Veio tudo mano Veio tudo Vem um douradinho Cinco estrelas Dois, três estrelas Quatro estrelas Uma protótipa lança Vários três estrelas aqui mano Ih Ah moleque agora sim Cadê Que isso Acho que eu fechei um pouquinho do set ali Que isso Cara Que Ih Não acredito velho Tá muito bom esse item cara É porque tem item que não vem ataque não né Não vem não Vem ó Dando crio Aí tem que ser com um personagem só Isso aqui serve pra vários Caraca cara É o do juramento do gladiador né Então eu tenho apenas duas Ó Um sete Que isso rapaziada Agora sim hein É isso aí ó Faz Faz desafio rapaziada Mas não faz estressado não Faz desafio de boa que vocês conseguem É tranquilo Leva Leva bastante comida tá Receita Receita que regenera Durante o tempo tá Pra vocês darem pro personagem Trocar pra um personagem que tá com mais vida E ficar ali no arzinho né Enquanto ele regenera Né ó Sem risco de morrer Alguns pra regenerar mais né Trouxe só dois frangos Usei pouca coisa aqui Mas é isso Vem preparado pô Vem que é tranquilo Dá pra fazer de boa Beleza rapaziada Então É isso Tudo de bom pra vocês A melhor sorte pra vocês sempre E Até mais Tchau